do fundo do meu coração eu queria agradecer a você que está chegando no meu canal e até poderia te dar um champanhe mas se você se inscrever e deixar o like eu posso engravidar a sua mãe e esse é o filho do égua, quer comprar diamante? acesse rei dos coins link na descrição na época do Cryfire eu assistia os caras na LAN, você é fraco porra, não sei o que, zoava e tudo mais e no Free Fire era diferente, que era uma galera mais nova, tá ligado? então a galera não entendia isso então o cara que botava mais gente em live, os caras falavam, esse cara é Deus ele é o brabo, você não é ninguém os caras me xingavam pra caralho e aí eu também tinha meu público a galera que era aloprado me amava e aí foi assim, mano época da culpa foi foda já fiz live, mano pra 30 mil pessoas tirava o chat, foda-se tinha que bater meta, mano tirava o chat tinha a galera xingando falando um monte de merda e fé mano, e como que é o público do Free Fire? é mais moleque arrumava uma tretinha, hein menino esse é o Bac arrumava uma tretinha ele é o pai da facção hoje em dia como que tá? o público do Free Fire, mano eu acho que é tudo, mano é doideira porque é o cara que trabalha ali entregando lanche, pá é o cara que é dono de empresa é o cara que é um moleque que sonha em ser algo então, mano o Free Fire é tudo, mano o Free Fire é a junção de tudo e jogador de futebol verdade, né? tem várias, tem várias troca uma ideia porra, o Alok por exemplo pica, tá ligado? nunca imaginava hoje em dia eu já conversei com o Alok conheci, pá então é outra parada tem os jogadores que te chamam? que trocam uma ideia com você? sim, direto, mano direto isso é legal demais você jogou com que jogador? mano, famosão assim mesmo, mano de futebol eu nunca joguei em Free Fire não, tá ligado? mas agora a galera da música tipo o Bim, tá ligado? o Kralke já joguei da hora porra, o Bim eu troco ideia normal, tá ligado? eu falo, porra não é possível não, tá ligado? e o Bim é resenha pra caralho é, ele é carioca também o Bim eu lembro dele, mano o Posse joguei com o Posse o Bim é massa ah não, nossa o Posse você streamou com ele? não, foi eu joguei em off com o Posse a primeira vez que eu joguei em off foi engraçado pra caralho porque morreu todo mundo sobrou só eu eu matei todo mundo matei 17 e deu boi ele, caralho esse moleque é pico ele é foda meu faixa preta mano, muito engraçado ele é foda ele é muito engraçado e o Posse, mano ele o Posse jogando o Posse é foda agora esse dia eu tava vendo tá ajudando a galera tipo a crescer, tá ligado? a galera joga os campeonatinhos eu vejo que tem muita gente da música principalmente do rap que tá nessa de ter uma guilda de tá incentivando uns jogadores tipo o Jonga tem um mano ele tem um maninho lá que ele foi sim, o Jonga tem o Jonga participou até de eventos já de Fifari o Posse eu fiquei sabendo agora que tem mano, eu acho isso muito da hora não, isso é da hora pra caralho, mano e como funciona? por exemplo se eu quero fazer uma guilda, mano é tipo assim eu junto os molequinhos como é que funciona? a GR6 tem, por exemplo tem? eu não sabia a GR6 tem verdade, a GR6 tem também tipo lá tu quer começar aí tu vai lá cria no jogo, tá ligado? e fala rapaziada vamos fazer sei lá um evento uma seletiva galera que joga jogar melhor vai entrar e aí eu vou começar a administrar pra botar vocês no campeonato ganhar uma visibilidade e assim vai, tá ligado? meio que é essa a ideia vamos fazer a nossa, mano vamos oxe, uma da hora já pensou? nós conseguimos dar oportunidade porque visibilidade graças a Deus a gente consegue dar oportunidade pra um moleque mudar a vida da família a ideia é essa, mano de todo mundo é ajudar a galera é o que eu falei, mano hoje em dia se um moleque jogar três campeonatinhos assim que ganha mil reais assim, cada um porra o Serão falou disso, mano a molecadinha dá vida, mano tá ligado? você ganhar mil reais você jogando eu imagino tanto de moleque não, e se você é novo, tá ligado? às vezes igual o a gente, tipo já tem a condição menor jogar apostado às vezes vai no 500 aí surta dois mil três mil e paga mesmo a galera acha que não paga mas paga, rapaz paga é uma porra que não paga o sócio da tropa caralho, mano o cara botou uma dó, mano botou o nome do Elty, rapaz Elty, um sócio aí não tem condição meu amigo Elty, ó dó Elty, mano é o Tim que faz o dinheiro girar, mano sério, Luca eu pedi dois mil reais pra ele, né? mas o tanto que eu já ganhei eu fico até com dó, mano o homem, porra perde muito dinheiro pra gente aí a gente em vez de, tipo pegar o dinheiro pra gente tem um amigo que tá precisando de um PC alguma parada vai, vai juntando e dá pra mulher que o PC tá ligado? ai, você é muito louco mano, tem uma doideira tem um amigo tipo assim eu na época da Laude aí pulando engraçado que a gente vai falando vai pulando não, mas aqui é isso aí esquece na época da Laude eu teve o Luca que jogava com a gente que hoje em dia tá na Laude e tinha eu e o Turzinho e mais um que é o Kai que jogava 4v4 aí o Luca tem um amigo do Rio que era de infância dele o moleque era engraçado pra caralho aparecia na live dele dançava rebolava mano, aloprava era o Maionese, será? ele começou a fazer live só que ele era fãzão nosso e tipo assim não acho que era o Maionese, né? não colava, tá ligado? eu falei, mano deixa ele, moleque, colar pá, não sei o que aí a gente começou a juntar dinheiro pra fazer tipo assim o PC dele, tá ligado? aí eu te dei um PC novo pro moleque PC bala o moleque começou a streamar hoje em dia ele faz parte da tropa tá ligado? é o Maionese e fez um evento de 4v4 tá ligado? na plataforma lá dele bateu, porra 100 mil pessoas tá ligado? mano, esse bagulho me enche os olhos e você falou pô, tu tem 21 anos porra, mas se botar do Free Fire pra cá tipo 2019 pra cá eu falando agora aqui até me embola, mano eu perco a linha de raciocínio total, mano aqui é muita coisa que a gente faz, mano é quem aí joga no emulador, tá ligado? que é no PC por exemplo eu disputo 3 campeonatos por dia as vezes, mano tá ligado? num mês assim eu jogo 5 campeonatos caramba mas você acha que a molecadinha mais nova tipo os molequinhos as minas de tipo 8, 9, 10 anos eles já estão ligados nessa de campeonatinho eles já estão estão atrás já? mano, tem a molecada que é rataria demais, mano eu tenho o primo, mano que ele tem olha só o pau aqui mãe, o Fabinho tem quantos anos? tá com 10 tá por aí 10 o moleque é viciado viciado e joga campeonatinho não sei o que viciado e é mobile joga no telefone mano não, mobile não, mano mobile tem condição não, viado mobile, mano mobile não, mano é isso é normal? eles começam no celular depois, vai pro PC? ou tem galera que só fica no celular? no começo, pra ter noção era o maior preconceito essa parada de PC, mano eu tô ligado galera chorava, mano hoje em dia acabou isso porque pra gente que streama faz live quer mostrar uma qualidade maneira pra live no PC, mano é 10 a 0 na qualidade do mobile não tem como, mano então teve muita galera que virou que era mobile virou emulador começou a streamar então hoje em dia é de boa tipo é separado, tá ligado? mas a galera que joga emulador joga contra a galera do mobile? sim hoje em dia joga contra tudo mas campeonato não campeonato é só emulador com emulador mobile com mobile só antigamente quando voltando lá na época da B4 que a gente começou a jogar os campeonatos teve um campeonato que lançou que foi NFA que é o campeonato que hoje eu tenho 7 dessa porra aí aí na época nós temos 7 nós temos eles vieram pra eles vieram pra fazer só um detalhe os 7 dessa porra eles vieram pra fazer meio que a comunidade emulador ficar mais inclusa tá ligado? e aí eles lançaram o campeonato o primeiro o primeiro NFA era 2v2 não o 7 agora é do Flux agora o 7 agora é do Flux agora não é do mais da Laude agora é o 7 do Flux sério ele já entrou no Flux já tendo 7 NFA no Ador e do E-Mobile junto no mesmo time então eu jogava lá com o Mano Fack que hoje em dia é do Flux também jogava com o TH jogava com o Manel aí teve o Sins também a gente sempre revisava tá ligado? mano e hoje ah hoje você tá no Flux aí você às vezes você fala assim mano vamos um X1 aí vai mano eu nem nem briso muito em X1 não mano hoje em dia aí eu ia brisar muito só pra eu falar aqui tipo eu sou melhor e aí e aí tu falou dessa parada a molecadinha nova que começa mano é isso aí é X1 mano X1 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 bagulho de Jair Finito esquece é febre das criancinhas é febre mano mas eu fico molecadinha nova eu já sou mais febre de campeonato mesmo curto jogar campeonato tá se tá o dia inteiro atrás de jogar campeonato então não agora eu voltei a treinar né mano mas antigamente nem treinava e jogava só campeonato é mas o você tá treinando pra pro agora a gente vai lançar é porque ah não sei só o pai mas aí eu vi meio que agora no fluxo eu coordeno a parte de emulador tá ligado meio que é tudo de jeito igual tá ligado eu no bruxerol a gente quer quer fazer alguma coisa ah cada um fala pro outro e rola tá ligado agora acho que esse mês ainda ih rapaz é o dono também do fluxo a gente tem condição não e aí a gente já tá jogando os campeonatos como misterioso a galera ontem eu revelei na live pai era o auge que a gente botou criou o time misterioso e cada um é porque assim mano o cerol chegou e falou alguma coisa do tipo tá ligado o cerol falou alguma coisa do tipo né quando na época dele o nobru né o back eu não sei mas ele o nobru vamos supor tipo o nobru cuida dos mobile o cerol cuida dos influenciadores né o back meio que vai ficar nisso tá ligado tá ligado não como eu creio que não como um dono mas como um cara que vai coordenar mesmo a parte de emulador não é isso eu sou o auge aí o outro é o mclaren outro é o bmw outro é não sei o que e assim vai aí vai fazer o suspensezinho tá ligado mas aí a gente já tá jogando campeonato hoje mesmo tem campeonato e aí os moleques tão jogando lá eu fiquei felizão né porque era pro back tá aqui ontem né porque não o back vai anunciar a nova organização que ele vai e ele vai tá no pó de pau eu falei nossa que moral verdade né aí eu fiquei pensando eu falei assim mas como ele vai conseguir fazer tudo isso num dia não aí eu até falei é impossível meu parceiro é impossível tem como porque aí eu fiquei mano se ele anunciar a nova organização dele é certeza absoluta que ele vai querer streamar isso aí porque quer aproveitar né não e aí tu para e pensa que o fluxo é na hora já e eu moro com o tia nossa que rolê mano arojá é longe arojá é depois de do de Guarulhos a Cotia que é longe também não para aí tudo é longe não os dois são tudo é longe tudo é longe depende de onde você vai tá né metrô é longe é longe não arojá é bizarro trânsito também mas Cotia também pega um trânsito absurdo pra mim Cotia tem trânsito ali mas eu vou defender minha Zona Oeste né pai não os dois são maravilhosos quase eu tava aí eu ia morar em Cotia pô agora mas mano caralho a fluxo tá foda hein é longe né mano não a fluxo o bagulho tá foda mesmo mano tá montando uma parada monstra né viado é e é uma visão diferente tá ligado na Laude era mais uma visão de criação de conteúdo e tudo mais lá no fluxo já uma ideia mais de competitivo e aí a criação de conteúdo tá ligado mais competitivo em primeiro lugar é o carro chefe a competição é a ideia é tipo pô ganhar as paradas tá ligado resenhar e tudo mais títulos isso aí você tem quantos ah mano botar na conta assim sei não velho título pra caralho eu gosto disso tipo eu jogo há muito tempo tá ligado então se botar desde o começo lá mano tem título pra caramba eu já tive época que eu era o cara que era ganhava ainda era MVP hoje em dia eu já nem ligo mais mano porque minha função é capitão então o que que é MVP MVP é tipo o cara que mais matou o campeonato antigamente eu ganhava os campeonatos e ainda era MVP ah porra hoje em dia meio que a galera evoluiu né mano muita gente hoje em dia qual que é a função do capitão capitão a gente escolhe a carro no mapa e eu falo tudo que vai acontecer só que eu sou um capitão que tipo como eu já tenho uma visão de jogo mais avançada as vezes mano eu só fico olhando o Costa eu falo ó mano vai aparecer o time em tal lugar marca aqui agora matou agora avança aí que vai ter mais um time não sei aonde como que você sabe disso calma aí isso aí eu acho esses caras aí é muito avançado não porque jogar com um cara que fala assim não vamos lá não ele tem uma bola de cristal ele o time vai sair lá é isso aí é essa que é a diferença telador telador eu depois que fui o cenário vai vir é meio avançado vamos ter que se adaptar e aí as vezes mano acaba que eu fico muito saturado tá ligado fico cansado mano e aí é o que geralmente acontece tá ligado eu surto negócio de antena live tem que fazer um monte de coisa aí chega no campeonato tem que falar igual um doente cabeça cheia eu fico maluco mano mas tipo é porque você de tanto você jogar você já manja tudo do jogo tipo por onde vem é o que eu tô falando mano tipo desde o começo tá ligado quando eu vim do Cry Fire eu peguei muito rápido o jogo tá ligado o Free Fire e aí mano bagulho de mapa assim a safe vai fechando né mano e aí o pai já sabe fecha todas antigamente era só depois da segunda safe hoje em dia abre a primeira já fala ó mano tem que fazer isso isso aqui e aí a safe vai fechar pra gente pá e aí fica aí vai vir time costa não sei o que pá e assim vai mano mano isso é pra mim é uma doideira né mano é uma doideira é uma doideira eu ia sempre pra safe teve partidas que a minha competição era com a fumacinha que vinha vindo pra eu não morrer ficava morrendo caralho que merda mano e tem no começo a gente sempre joga assim né no começo quando eu comecei a jogar a free fire tinha o meio da safe eu nunca ia pro meio da safe nunca todo mundo jogava assim mano pelos cantos né aqui perto da aqui perto da casa eu vou ficar atrás da casa fé deixa todo mundo se plantar hoje em dia mudou muito né mano é o que eu tô falando o jogo vai evoluindo mano hoje em dia tem uma molecada nova que começa a jogar eu até hoje jogo assim eu fica só nesse x1 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 igual maluco igual eu falei pra tu vai pro mapa aberto tá ligado campeonato e é o moleque a massa ah é essa é a tática hoje em dia mano é o é o ponte não é assim não é assim vai pro mapa aberto e amassa mano quando você joga x1 tropa a sua visão de jogo não fica tão boa quando você joga um 4x4 já dá uma melhorada agora mapa aberto mano é muito diferente mapa aberto é uma desgraça que é dar a vida no jogo tá ligado que sonha que é uma parada que é criança mano muito difícil isso sofre pressão mano eu tinha o Turzinho quebrou eu tinha mano o Turzinho joga comigo desde a época lá de B4 moleque é bom né moleque é brabo Turzinho é brabo filhote mas mano tipo Free Fire tá muito grande né cara porque a gente faz chama tá chamando os mandos do Free Fire aqui o público tá tipo é muito engajado caralho eu acho é a maior é o maior game do momento né mano no Brasil pelo menos é porque os caras conseguiam trazer o pro público né mano a parada roda em qualquer celular mano antigamente rodava em qualquer celular hoje em dia já é mais pesadinho né mano hoje em dia até no PC é meio zoado mas muita gente que não joga ainda acompanha esse é o caso né velho mas é um jogo bem democrático é isso que eu ia falar você pode ver anúncio do Bach mano o Bach pegou 94k em live eu acho que o Serol pegou 70 o Nubro tava lá na plataforma com acho que quase 30 tá ligado o Serol tava na plataforma com quase 40 mano então véi muita gente não tá jogando mas muita gente acompanha é muita coisa viado o que eu falei pra tu não tem tipo você falar ah mano esse jogo aqui é feito só pra esse tipo de pessoa só pra criança só pra adolescente não é tá ligado não é mano é um jogo que criança e um véio joga um véio vai se divertir um véio mano um véio é foda mano até hoje eu lembro um véio de 40 anos que veio falar eu sou seu fã eu falei cara você tem que tomar velho na sua cara vai trabalhar rapaz sustentar seus filhos e aí o que mexe é com o sonho das pessoas se você falar que isso aqui você consegue se você treinar você consegue jogar e você consegue ganhar grana aí fodeu e aí